Vamos nessa rapaziada, mais um vídeo do Manucap Estou jogando em Clearview, na verdade no Colorado né Porque eu não sei se tem muito PVP aqui em Clear Estou jogando de VSS Qualquer caso eu mato uns 2, 3 aqui, vou para Nato Ou outra cidade né Então vamos nessa, um salve para geral de coração Matei um rapaz ali na frente né Tinha uma Riot ali ó Com loot né O rapaz morreu ali Eu pensei que tinha alguém aqui nessa, ou na delegacia ou nessa Red 1 velho Mas até agora eu não vi ninguém, só aquele cara mesmo né E ouvir aquele tiro Não está aquele PVP frenético aqui né Vou dar uma conferida aqui, tentar ouvir uns tiros ou alguma coisa Porque eu não vou ficar andando para lá e para cá não Vai que tem um nego de assalto por aqui Lá na oficina Opa morreu alguém de VSS Rapaz Não está com o cara não velho, tem alguém na oficina Casa branca também parece que não tem ninguém velho Vou passar para cá Já abri mil Nossa Um amigo meu que está mandando mensagem tá rapaziada Caramba Cadê os players? E olha só o tanto de Nossa não Tem que ter Não Tem alguma coisa de errado velho Ou o PVP tem que estar muito frenético nas matas Ou Sei lá Tem muito nele escondido aqui em clear Opa É Andando aqui na cidade eu estou Daqui a pouco eu vou para a mata Aí começa a aparecer play aqui dentro E eu ando 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 Eu acabo não matando ninguém E acabo morrendo de lado velho Que é sempre assim Eu estou aqui galera porque eu quero matar o cara da oficina Com certeza o cara vai dar as cara lá em cima na oficina né Só que o problema é que eu posso morrer de lado velho Tudo tem um propósito né Tinha um cara atirando lá no morro Estou doido que ele se movimenta Pelo menos para me gastar uma balinha né Pelo menos tentar acertar ele Olha lá o cara passou lá Olha em cima Ai Em cima da Red 3 velho Ai pai E é um lugar bom Que isso Eu me assustei velho Só que eu posso tomar da oficina Dois players velho E eu acho que o cara me viu Eu acho que o cara me viu velho Se pá o cara me viu Ó Se pá o cara me viu Só que se tivesse visto O outro não ia dar as costas velho É Eles estão me caçando ainda A oficina Caramba velho Caramba Seat Que isso E o meu som não tá muito alto Caramba Aonde Agora tem que sair daqui Tenho que sair daqui Porque vai vir muito player pra cá Tá ficando de noite Meu som não tá muito alto não Eu tenho que aumentar um pouquinho O meu som Tem que aumentar aqui Agora sim Opa Aí 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 eu tô na Disney né Nossa senhora Esse foi o tapa do ano Olha o outro ali Tem outro Olha o cara jogando granada Aí não né Que isso Que isso Você tá achando que você é o Hulk Lançando granada Que isso Meu medo é que tenha mais player Eu vou dar uma recuada Que o cara vai jogar aqui E eu não tô nem aí Se eu morrer Já matei quatro Que o rapaz vai jogar aqui Me evitaram Sou de pelotas E O popo Tem uma ruer Ai Vou aceitar velho Não dá de sempre Vamos lá Popo Matamos Olha o tanto ali velho Zumbi me espotou velho Mas tá bom Jogando fino O cara me viu Por causa do zumbi Mas ele botou um riot Dando uma surra Nos gringos Quase isso Mas eles jogam bem Um salve pro clã O E O EBR Nada contra eles Tá rapaziada Salve salve Pra eles de coração Opa E era pra ter pegado Né Isso Caprichado Caramba Peguei bem E se eu não me engano Passou uma bala Pra cá velho Mas não foi em mim Daqui do Do lago Eu acho que eu vi Os traçantes da bala Acho que eu vou vazar Ó o cara ali Ó É que os caras vão vir em quantidade Né velho Opa Ai Mouse aqui embaixo Mano O VSS Tá por aqui Vou dar uma afastada Certo Certo É eu deslocar Com essa VSS Porque eu vou morrer Né mano Ó o cara ali Ó Ó Tô sem estamina Morri velho Eu praticamente morri Nem tinha o que fazer Nem tinha o que fazer Tive que invitar ele aqui Rapaziada Voltei Loguei sem loot Eita Eita Eu acho que você ia pra Disney Se eu não te evito Hein Ai caramba Olha lá Tá louco Nem vou ficar aqui Trocando daqui Opa Obrigado por marcar O cara tá ali Mas os caras Não dão nas caras Não velho É esse que é o problema E eu loguei aqui atrás Né velho Que é logado sem loot Ali eu acho Poxa Eu não tô muito bom De longe Na verdade Eu não sou bom Né Mas não tô muito bom De longe Meu Jesus Poxa Poxa Ele marcou ali Mas Os caras tão Deitadaço Eu vou sempre abrir o chat Porque talvez ele escreve Alguma coisa Tá família Tchau Tchau Opa! Como é que essa bala não pegou? Espinha! Cara, minha bala não pegou, velho! Ah, onde? Eu acertei muito tiro nele, né? Rapaz, não morreu, não. Gramado tava de OTS, eu acho. Não compensa ruxar assim lá no loot, tá, rapaziada? Porque ele desceu o morro, mas só ele não vai estar jogando aqui em Clearview, cara. Pode ter certeza que vai ter outro no morro aí, eu posso morrer, eu posso tomar um tiro. Pode ter cara também na oficina. Só que aquela rapaziada que tava aqui em Clearview, acho que eu botei pra deslogar, mano. Eles não gostavam muito não, deu aqui em Clear. Caramba, velho. É, os caras deslogou aí. Já tá logando gente no TP. Opa! Tô chegando, meu brother. Tô chegando. Boa, jogou muito. Só que eu acho que eu vi alguém aqui. Jogou o final. Nossa, pensei que era um player, cara. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Gelei. Até agora nada, hein. Aquele cara que eu matei, ele vai logar aqui atrás da barraca, né? Era pra logar, né? É. Adventura aí, velho. Deixa eu ver se ele comentou alguma coisa. Não. Talvez alguém do clã dele loga. Cadê os player, velho? Onde, onde? Ainda mãe tá de 12, velho. Onde a mãe tá de 12, velho. Nossa. Aí eu apanhei, velho. Não dava, velho. Vantagem toda dele, velho. Bixi, marinha. Agora é aquele negócio, né? É logar longe. Um do outro. E já tá amanhecendo. Opa! Cara, aonde? Aonde nós dá as cara? Tem player, velho. Dá cara aqui, dá cara aqui. Não vai dar as cara aqui. Vai dar as cara aqui, ó. Ai. É, os caras jogam em peso, velho. Vai, vai, malvadão. Vai, vai, malvadão. Vai, malvadão. Vai. Vai, malvadão. Opa! Opa! Ah, e eu acertei o tiro ainda, né? Só que eu ia mirar no outro de trás. Eu não sabia que era dois, velho. Eu perdi totalmente o foco de mirar em um e atirar no outro. Nossa! Tá bom demais, velho. Boa! Errei dois tiros no cara. Não era pra ter errado, não, velho. Errei dois tiros no cara. O ruim dos gringos aqui é que eles puxam muita faca. Nossa, ele morreu. Ele morreu sem eu poder ajudar, velho. E eu vi o cara de preto lá. Coitado, velho. Opa! Tá bom. Pode deixar comigo. Tá marcando no loot dele. Tchau. 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 Vamos lá. Tá num azar esse cara, mano. Tá num azar, mano. Tá sem sorte, pô. Não matamos o cara, dá pra ele vir pegar o loot. Não, peguei. Opa. Mataram o rapaz ali. E tinha um cara atirando aqui ainda, velho. Oxe, pensei que era play aqui, cara. Já fiquei com medo. Você tá numa maré de azar, hein, cara. Tá numa maré de azar. Então, toma. Vem em mim, o tiro da onde? Aí morreu, pô. Aí morreu. Ai, velho. Nossa, morri em costa. Tchau. Tchau.